Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Bom pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldogs EDC. No vídeo de hoje gente, começando na série de vídeos que eu falei, quero falar sobre arma de fogo, carabina de pressão, esse ano eu vou estar fazendo, para começar agora a série de vídeos, o unboxing da minha mais nova aquisição, trata-se da carabina de pressão 5,5 a Rossi Johnny, terceira geração ao Black. Para não mostrar aqui, eu não vou estar mostrando o que são os dados pessoais, aqui está a nota fiscal que acompanha a carabina, vou tentar estar tirando aqui ela para vocês, isso aqui não é muito relevante eu estar mostrando agora, mas se eu puder dar um conselho, isso aqui é muito importante para você que pretende estar treinando com a sua carabina, para você que pretende estar se deslocando com ela, por exemplo, para um treino, em um clube de tiro, e por aí vai. Eu estou abrindo aqui a nota, e ela já veio com uma fita que infelizmente acaba tampando alguns dados dela, mas faz parte. Está aqui a nota fiscal da carabina, eu paguei na carabina, foram R$655,00. O anúncio já foi pausado pelo vendedor. Essa carabina aqui, ela acompanha esses alvos aqui, o legal da carabina é que a gente pode estar reaproveitando tudo dela, tudo que eu falo, você pode estar usando a caixa, se vinha com alvo, você pode estar usando alvo, usar uma fruta velha como alvo, papelão, fazer um círculo no papel, usar bexiga, latinha. O céu é o limite quando se trata de carabina de pressão. E existem outros tipos, carabinas a gás RAM, carabinas PCP. Isso aqui eu comprei com o intuito de me divertir, futuramente estar competindo com essa carabina, eu estar podendo competir com ela, a mira aberta no clube, no qual eu frequento. E está duro isso aqui, gente. Ah, consegui. Eu estou abrindo aqui com vocês. A câmera acabou caindo, mas faz parte, vamos continuar com o vídeo. Para a gente ter as nossas primeiras impressões juntos. Estou abrindo ela. Ah, claro, ela não abriu porque eu não cortei o lacre aqui do lado, gente. Alegria da criança, primeira carabina de pressão. Pelo visto, parece que ela vem montada. Ela acompanha dois óculos de proteção. Legal, no anúncio eu tinha até falado com o vendedor porque estava dizendo que vinha um óculos de proteção, mas ele falou que não mandaria. Mas ok. Além disso, aqui nós temos a lunetinha da Rossi, uma 4x20. Vamos estar analisando a lunetinha. Eu vou estar fazendo um vídeo depois, gente, para vocês, disparando com ela. Vai ser um vídeo secundário. Mas aqui está a nossa lunetinha. Acompanha um saquinho de silicon gel. E aqui está a lunetinha 4x20. O legal seria você estar colocando um mote para estar absorvendo o recuo, não estragar a sua luneta. Mas quem sabe no futuro eu não pego uma lunetinha 4x32. Além disso, acompanha uma latinha de chumbinho, 125 unidades. A latinha veio meio amassada. Mas vamos lá. É o chumbinho esporte da Rossi. Tem aqui 115 chumbinho. Sendo que eu comprei 5 latas de chumbinho. Já bolou aquele sniper. O que mais acompanha, gente? Manual de instruções. Legal. Eu acho que vale a pena. Não vou falar que não vai servir, não. Aqui tem o manual de instruções da luneta. Então eu estou abrindo tudo aqui, gente. Para poder mostrar para vocês. Falar as minhas primeiras impressões. Apesar da queda do telefone que eu estou tendo que usar a tela mais ampliada. Para poder mostrar. O vídeo continua. O bom é que a gente mostra as minhas primeiras impressões de verdade. Os óculos eu vou estar abrindo aqui. Eu vou usar o canivetinho. Está aqui um canivete. O canivete não é um óculos simples. Esse aqui. Mas, pô. Quebra um galho. É aquilo. Para mim, segurança. Muita demais. Segurança não se brinca. Está aqui o segundo óculos. A luneta. Os chumbinhos. Vamos estar pegando o restante. A caixa que a gente vai deixar separada. Aí vem aqui. Eu acho que isso aqui é uma bandoleira. Gente, deixa eu falar com vocês. Eu estou surpreendido. Porque essa carabina, eu comprei ela no Mercado Livre por R$ 655,00. E o vendedor falou que só ia mandar a carabina desmontada, a capa, a luneta e os chumbinhos. Eu estou vendo que ele mandou bandoleira, dois óculos para mim. Só está faltando me deparar aqui dentro. Alvo. E eu estou vendo que a carabina já está montada. Para mim é surpresa. Legal. Vamos. Está cortando. O legal, gente, que essa carabina, ela vem com um bolsinho aqui. Ela vem com um bolsinho aqui do lado de fora. Legal se você for colocar uma lata de chumbinho. For colocar um óculos aqui, a nota fiscal. Achei muito legal. Vamos estar abrindo aqui. Olha, gente, eu estou surpreendido. Era uma carabina que eu já paquerava há um certo tempo. E está aqui a bichinha montada. Vamos tirar ela daqui. Vamos colocar ela aqui fora da caixa. Alvo não veio, mas em compensação, como eu mostrei, a caixa aqui já tem o desenho dos alvos. Que eu achei muito interessante. Então, eu não vou descartar, não. Então, vai ficar aqui. Agora, vamos pegar a belezinha propriamente dita. Então, aqui está, gente, a carabina de pressão Rossi Johnny. Vou tentar levantar o telefone para vocês poderem ver ela. Então, está aqui. Achei bem legal ela. Carabina honesta. E spring. Tem as miras de fibra. O gatilho dela é bem legal. Está aqui, olha, a trava dela para você poder travar. O gatilho fica duro. É uma travinha manual. Ela tem aqui embaixo o seu porta chumbinho. Onde uma outra ideia seria você colocar a nota fiscal aqui. Muita gente faz isso. Também acho uma ideia legal. Então, seria isso, gente. Ela vem aqui. O encaixe para você poder colocar a bandoleira. Tanto na parte de trás quanto aqui na frente. Está aqui a lunetinha. Está aqui a bandoleira. Está aqui os óculos. A lata de chumbinho. Para minha diversão. Está para chegar para mim logo, logo. Um kit de limpeza. De carabina de pressão. Que eu achei da hora. Está aqui, olha. A capinha da Ross. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido. A apresentação da carabina de pressão Rossi Johnny. Terceira geração ao Black. Logo, logo teremos vídeos de disparos dela. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.